Salve salve torcedor vascaíno, seja bem-vindos ao nosso canal, mas antes, já se inscreve aí no canal, porque por aqui tem vídeo todos os dias com as últimas notícias do Vascão e para não perder nenhuma não esquece de ativar o sininho das notificações. Vasco encaminha a contratação do atacante Luca Orellano, do Vélez Sarsfield. Argentino de 22 anos é tratado como uma promessa do futebol argentino. O Vasco está muito próximo de anunciar oficialmente mais um importante reforço para a temporada 2023. O cruzmaltino encaminhou a contratação do atacante Luca Orellano em definitivo. O argentino de 22 anos é tratado como uma promessa do Vélez Sarsfield, da Argentina. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Luiz Merlo, da TYC Sports. Os diretores dos dois clubes se reuniram e encaminharam o acordo. O atleta deve assinar com o clube carioca até 2026. Revelado pelo próprio Vélez, o ponto atuou no clube nas últimas quatro temporadas, marcando 11 gols em 116 partidas disputadas pela equipe. Então, torcedor vascaíno, na sua opinião o Luca Orellano vai ser uma boa contratação para o Vasco? Coloque sua opinião nos comentários. Não sei se você sabe, mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.